O clube, uma liga, o seu final agora entre Águia versus Serne. Serne versus Águia. A bola já estava lá no jogo ali, já tem o Lúcio. Aí pegou aí, agora o 2x, decepção. O passe, Gerson, boa noite mais uma vez. Boa noite, boa noite, César. Jogo esperado, jogo de expectativa. Jogo muito disputado, muita marcação. A nossa perspectiva é de um jogo que até é imprevisível, entendeu? Pela qualidade das duas equipes. É um jogo muito esperado, carimbando aí a vaga para a final. Uma das duas equipes. Hoje o Serne voltou ali com o Igor Calcunini, para a missão número 10, na expectativa de conseguir essa vaga para a vaga em final. O Igor é o reforço do Serne, né? O Igor é o reforço do Serne. Já trabalha por aí a equipe do Águia, tentou o Bosco Aram, para a marcação do Marlison. O Cartilho, na verdade, está aí em cima dele. É, a marcação do Serne dobrou, né? Para cima do... Já trabalha por aí, né? Agora tem que fazer o Isaac, legal. Já trabalhando agora com o Alcão, mas uma vez, agora trabalhando... Para o Breno. Olha o Gustavo Alinho, o Tiego, o Edu foi absoluto na bola, Gerson. É uma bola cruzada, né? Uma tentativa, uma jogada ensaiada, uma bola cruzada. Olha a saída do Cartilho. Olha a bola cruzada, o Cartilho bateu! Gol de defesa! No rodo! No rodo, no rodo, no rodo, Gerson e o Londres! Ah, mas o Cartilho... O Cartilho... O Cartilho perdeu o gol. O Igor Calcunini entrava sozinho. Era só tocar, o Igor vai fazer o gol. Agora o Wilson Senna vai mandar ficarem apenas cinco atletas em pé e o restante tem que vir para o banco de reserva. Entendeu? A regra diz cinco atletas apenas. Né? Hoje o Águia também está ali com o jogador Adriano, um dos destaques da equipe... Que também tem que ficar com cinco atletas apenas. É, o árbitro está orientando. Está orientando, mas o Cerny ainda tem seis. Agora um jogador vem voltando para o banco, que eu acho que é o Marlison. Vai ficar só apenas cinco lá no fundo. Tem que ficar cinco atletas, até o limite máximo de cinco atletas aquecendo. O Francielso foi expulso no jogo passado e por força do regulamento. Ele está fora da competição, Gerson. É, está fora da competição porque o Francielso levou um cartão amarelo e ele já tinha um de um jogo anterior. Então, com dois cartões, levou um jogo. Aí ele disparou palavras ofensivas ao árbitro e acabou levando o cartão vermelho. É, o Igor saiu bem na cobertura, né? Muito bem aí na cobertura, o Igor. Voltando ou a equipe do Cerny. O árbitro paralisa o jogo. Para organizar... Ah, é para a quadra que está molhada, né? É. Então, é sinal que deve estar choviscando lá fora. É, ainda está pingando, né? O telhado tem buraco no telhado do ginásio e acaba que fica pingando o tempo todo. Mas que não vai atrapalhar esse grande espetáculo. Já rolando a bola lá para o outro lado, a atenção que você recebeu o trabalho. Oh, tocou errado. E saída de bola ali para o Cerny. Já trabalha o Igor Calçuninho. Domina a bola no centro, o Cartilho está presente. Tocou errado o Cartilho, a pessoa do Cerny. E o Igor. Vai ter um goleiro para o Cerny. Uma boblete da defesa do Cerny. Um erro na saída de bola do Cerny, né? O Cartilho errou e a bola sobrou para o Diego. Acertou um chute forte. Mas foi para fora. Gerson, percebemos que no início do jogo as duas equipes estão partindo para o jogo. É, estão partindo para o jogo. Qualquer estratégia é o seguinte. É tentar fazer um gol para ficar mais tranquilo no jogo. Já chega por ali. Já trabalha com o goleiro de dois para colocar a bola lá para frente. O goleiro, o goleiro, o goleiro, faz a posse da bola agora. Defendeu, a bola bateu no rosto dele, mas ele fez uma grande defesa. De calcanhar, toca a bola ali o Cartilho. Com pedra. Abre lá na direita com o Igor Calçuin. Pega a marcação do Tiago. Fica de posse de bola o Igor. Passou a atenção, tentou passar para os dois. Chegou o Rádio por baixo. O Igor foi atrevido agora. O Igor foi atrevido, mas não pode o Tiago marcar o Igor. O Tiago é um jogador mais pesado. Aquele pivôzão de ataque. Olha o Pedro, deixa eu escapar. Janari tira a bola da vinte da grande área. Então ele não pode ficar marcando o Igor Calçuin porque o Igor Calçuin vai levar vantagem em cima dele. Tem que inverter. Olha o Igor, o Paco mais uma vez. Vai sair, vai sair o Lúcio. Focou, bateu. Pega aí o Janari. Pega a marcação também. O Jogô, o Focou, bateu. Tiro de águia. Bruce! Numa bobeira de novo da defesa do Cern. Novamente um erro na saída de bola do Cern. O Bruce aproveitou e abriu o placar. Já trabalha ali. O Cern já vai em busca do gol de Fátia. Trabalha com o dobro, camisa número 13. Saiu por ali. O Cláudio esportou. Chega o Janari, porte de bola. O jogo está bom, gente. O jogo está jogado. Já são duas grandes equipes aí. O Águia saiu na frente. É, jogo aberto. O jogo de quem quer ganhar. O Águia sai na frente, né? E continua com a proposta ofensiva. O Janari está jogando ali de pivô. Saindo o Águia no 3-1. Chamando a equipe do Cern para... Olha o erro. Agora se pega. Tem o domínio. Já colocou a atenção. Bora rolar para trás. Bateu. Bateu. A segunda chance já. A torcida do Nova Esperança está em peso no ginásio. É, é, é. O Cartilho perdeu a segunda chance já. Essa de frente, né? Chutou. Uma bela jogada do Pedra, né? Do Pedra. Agora essa saída de bola do... Essa saída de bola do Bruce atravessando não dá, né? Olha o ganho. Chegou ali mais uma vez. Chega o goleiro rolo e liga de posse de bola. O Alisson já recebeu. Já voltou. Chega o lugar. Lindo. Fá com ele ali na marcação. Só protege. Já teve um lance anterior ali, em cima do Águia. Parece que o jogador do Águia pediu a falta, mas o Águia mandou seguir. Você viu alguma normalidade? Não, não vi nenhuma normalidade, não. Foi um contato normal em busca de espaço que caiu. O Cachorrinho ali já está dentro da quadra. O Hérbito Cachorrinho e do Cerny. Olha a abertura na diagonal. O Cerny chegou. Perdeu uma chance. O Pedra já serviu muito bem de novo ali. O Cerny está perdendo a oportunidade de melhorar no jogo com o placar. O Cerny já perdeu três chances muito claras. O Adriano já está em quadra ali. O camisão número 82 pela equipe do Águia. Já trabalha o Janari. Não tem joguinho. Lindo de jogo. 1 a 0 para o Águia, Gerson. A postura das duas equipes continua do mesmo início da partida. É, continua do mesmo jeito. Já chegou ali no nível. Trabalha aqui, a inversão aqui com o Cachorrinho. Já mudou o parquete ali. Já saiu o Calisto. Ele deu duas grandes chances. Pega ali por ali o Brito. E a inversão aqui com o Cerny. É o Cachorrinho, né? O Cachorrinho saiu depois de perder a segunda chance. Entrou o Brito, né? Entrou o Brito. Já trabalha mais uma vez. Ele acabou. Fez uma mudança, né, Gerson, na equipe do Cerny. Porque o Malisson vinha jogando. É, o Malisson vinha entrando constantemente. Vinha saindo jogando. Mas hoje, com a presença do Igor Calçueni, ele optou por colocar o Igor. E o Igor Calçueni já perdeu uma grande chance também de uma bola recebida do Pedro. Já colocou o Igor Calçueni. Chegou uma passão aqui do Janarinho. É a briga pela vaga na final. O Juventus está só esperando o adversário na grande final. O Pedro colocou. Deu vantagem ao árbitro. O Pedro tem o Ragnarinho. Acabeçou por Adriano. Pegou Adriano. Muito bem. Colocou o abrigo. O Igor tocou rápido. Agora o Pedro tem a chance. Pode tocar. Bateu. Perdeu. Atrapalhou. Colocou. E o gol! Igor Calçueni, Jéssio. O Pedro já tinha se atrasado no lance ali. O Pedro se atrapalhou em fazer a jogada. Acabou retardando. Mas com o acerto do passe. O Igor foi feliz no chute cruzado. Igor balando para cá. Olha a disputa de bola mais uma vez. O contra-ataque agora. É da Edo Cerni. Cachorrinho tem a marcação lá do jogador. Número 89. Entrou o Márcio no lugar do Pedra. O Márcio no lugar do Pedra. Já chegou. Colocou ali o Igor. Bateu a camisa número 89 do Águia. Não estou conseguindo identificá-la. Quem é o jogador? Número 89. Do Águia. Já trabalha por ali o Hérgio do Cachorrinho. Pegou aqui o Adriano. Fez aqui. Olha o Lugrinho. Olha o Lugrinho. Olha o Lugrinho. O Mário já caiu a entrada no jogo. É o Mário que fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória em cima da equipe do Lagoa. Atenção rolou para trás. Bateu. Abriu o outro lado lá com o Breno. O Breno domina a bola e não deixa sair. Na marcação. Agora chegou ali o Hérgio. O Hérgio se jogou. O Hérgio se jogou. Ele sentiu que o Breno encostou nele. Acabou se jogando para acabar a falta. Não houve nada. Só lateral. Já está o Breno ali. Caiu com o goleiro Rodrigo aqui. Vai avançar meio da parte. Hérgio trabalhou a bola. Atravessou lá para o lado esquerdo. Olha o Hérgio. Chute da Brede. Tem gol da Lugrinho. E uma grande defesa. Ligércio. Um chute iluminante também. É, mas o posicionamento do Edu foi o correto. Ele fechou no pé da trave e esperou. E deu o peito para a bola mesmo. Já chegou a curar de o Breno. Tem o domínio. A marcação em cima dele. E o Lugrinho. E a marcação em cima dele. do Águia. Pois é. Não repassaram o nome do rapaz. O Adriano por aqui. Já demora um pouco de cansaço. Acabou de entrar no jogo. Jogo paralisado para fazer o enxugamento da quadra. Pelas boteiras que tem. Mas um grande jogo, Zécio. Não é? É, um grande jogo. Uma grande equipe tendo chance. Jogo tudo igual. Você que está nos acompanhando ali. Compartilha o link. Dê seu like. Manda um mensagem. Acompanhando esse grande jogo. Entre Águia e Cerno. Cerno e Brescizaga. A bola tinha trabalhada pelo jogador. O jogador do ano de 1989. O jogador de hospital. Já 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 não sabe o nome dele. Já colocou ali com o Igor Calcone. Trabalhou com o fomeiro. A bola de fomeiro. Chegou por baixo. O número 89. Manda o nome para mim. Onde você vai tirar o palco do Cerno? 89. Eu vou mandar o WhatsApp. Não pode receber mais. Já está. A marcação lá. Atenção. A Grilo Matheus saiu. E aí. A Grilo Matheus saiu. Número 82, Gerson. Aumenta o placar agora. Dois a um para o Águia. Mais um erro de saída. Da equipe do Cerno, Gerson. Mais um erro de saída. O Águia aproveitou. E agora, ao pedido de tempo. O Pereirão pede tempo para conversar com a equipe do Cerno. Porque os erros estão em uma constante. E o erro que está fazendo a diferença no jogo, né? O Águia está se aproveitando e o Cerno entregando algumas situações de jogo na saída. Essa é a marcação do Águia, né? Ele está percebendo esse erro e está dando aquela pressão para jogar no erro e sair com a vantagem de fazer o gol, né? Está dando pressão. Sabe que o Cerno está tentando organizar a jogada logo lá embaixo. Está fazendo marcação de pressão. Está marcando forte. Está tendo a condição de roubar essa bola. E está partindo para fazer o gol. Muito bem o jogo do primeiro tempo. O primeiro tempo técnico pedido ali pelo Cerno vai fazer a correção na parte defensiva. Mas é um grande jogo. O jogo está bem equilibrado. As duas equipes bem postadas em jogo. Já coloca por ali agora o número 8-9. Manda aí por mensagem. Já coloca ali. Olha o Calisto. Chegou o Blendo. Alvançou para o fundo. Passou pelo Mario. Vai rolar a atenção. Colocou. Rolou. Perdeu o Cartilho. O Cartilho hoje não está no bom dia, não. Gerson, não é a ansiedade. Não é aquela responsabilidade de dar uma decisão. Já acabou o primeiro tempo ou pedido de tempo? Não, pedido de tempo. Pedido de tempo técnico ali para o Aruá agora. Mais uma chance pelo Calisto, né? O jogo está bem equilibrado. Bem destrutado. E o Águia tem vantagem, né, Gerson? É, o Águia tem vantagem porque fez uma marcação forte, roubou essa bola, né? E conseguiu sair na frente do placar, sofreu o gol de empate, está na frente novamente e o Cerne precisa ter mais atenção com essa saída de bola, né? Porque as outras duas vezes que eles perderam essa saída de bola, o Edu fez duas grandes defesas. Então o Cerne tem que procurar corrigir isso e sair para o jogo para tentar o empate. O Calisto parece que não está acreditando nessas chances perdidas. É, hoje é porque tem aquela coisa, né? A opção do treinador do Cerne, tem que colocar o Igor Calcini. Vinha parado há bastante tempo. Paulo Henrique, número 89. E aí está no jogo. Numa decisão dessa, Gerson. Paulo Henrique, camisa número... 89 do Águia. Não, não, é porque é o seguinte, o Igor Calcini, ele tem história no futsal mapaense, né? Ele tem história no futsal mapaense. Já jogou em times fora do Amapá e tudo. Então ele é um jogador muito completo, sabe? E ele já estava na equipe do Cerne, né? E como o jogador aqui tem uma qualidade técnica muito grande, o técnico optou em colocá-lo. Agora observa que já tem uma mexida, né? Já saiu o Males e já entrou o Clebini. O Clebini já está aqui com a camisa número 5. É um jogador veloz. E vão aproveitar aí a velocidade do Clebini e a habilidade também, né, Gerson? É, porque vai tentar fazer o jogo mais veloz, vai tentar sair dessa marcação do Águia. Muito bem, está dando um picozinho aí, eu creio que é a bateria do seu... Mas o jogo já está rolando, já tem o Raíssu ali, dominando a bola. Olha o recuso, olha... Numa situação em que ele não podia, mas os jogadores do Águia dizem que a bola tocou no jogador do Cerne. Só que a arbitragem não percebeu e está dando tiro livre indireto, né? E eles alegam que houve um toque no jogador do Cerne, o que daria condição para a bola ser recuada ao goleiro. Eu não observei. Eu também não. No lance, o Raíssu veio da quadra adversária, dominou a bola e tocou para o goleiro. A pressão na marcação do Igor foi evidente, mas não percebi que o jogador do Cerne havia tocado na bola. Ele tentou desarrumar ele. Então, houve o toque, Gerson, está seguindo ali a tensão. Igor, bateu, soltou, caristo, mais de uma vez. Qual é a arbitragem, Gerson? Não, é porque é uma questão de interpretação. Se a arbitragem não viu o toque, a arbitragem não viu o toque, ela vai marcar aquilo que ela está observando, né? Isso, às vezes, acontece. Isso, às vezes, acontece. Aí acabou marcando o tiro livre indireto. Já trabalhou o Cerne ali com o cachorrinho e buscou aqui o Calixto. O Calixto... O Cartilho, né? O Cartilho. O Cartilho. Eu comecei a narração assim, Calixto, chamava Calixto. É Cartilho? Fui chamado a atenção por ele. Ei, professor, não é Cartilho, é Calixto. Calixto, né? Não, não é Calixto, é Castilho. É, é uma confusão, é quase parecido. O lance aqui do cachorrinho, calca em cima do Paulo Henrique. E o cachorrinho também não hesitou na marcação. E a primeira falta do Cerne no jogo. Na verdade, a primeira falta no jogo, né? É, jogo de poucas faltas, né? Já vai o Bruce ali pra fazer a cobrança. Atenção, partiu, bateu, tocou do lado. Chegou com o Rari, filmou a certeza desse... O Cartilho, chega aqui o Clebinho. Vou até marcar o nome do Cartilho aqui pra não ficar errando o nome dele. Aconteceu uma situação no jogo do Jari, que o treinador publicou uma escalação. E o jogador número 5, eu vinha falando que era o Bruninho, mas não era. Era o Jaiminho, que era o filho dele. E não marcou. Gerson, paralisado o jogo ali. O árbitro tá paralisando. Há falta em cima do... Há uma reclamação. Há uma reclamação de falta. Há uma reclamação de falta, né? É... Clebinho fez jogado individual. Clebinho fez jogado individual, né? Ou no toque, se projetou, se jogou. Mas na visão da arbitragem não foi falta, não. Já seguindo a bola aqui com o Rari, o Paulo Henrique se recebeu. Deixou escapar a bola, segue remisso lateral para o Cerny. Peri já tá na quadra. Essa mudança do Peri no jogo, Gerson. Olha o Eric também. Já mudou todo o quarteto praticamente pro Cerny. O Pererão vai rodar o elenco. Porque ele precisa manter um nível de jogo com velocidade. Então pra isso ele vai usar o elenco que ele tem e fazer essas trocas constantes. O Thiago acaba de voltar também pra quadra. Entrou no lugar do Brendo. Camisa número 84. É, o Brendo foi dar uma respirada. Olha o Eric, atenção, puxou pro meio. Finalizou de longe o goleiro Rodrigo. Pegou fraco na bola, não pegou errado. Já fez o lançamento pro Rari na velocidade. A bola saiu ali, é remisso lateral para o Cerny. Deu balão no Palácio dos Esportes. A marca de campeão. Um balas medalha. A bola oficial da Liga de Futsal. Agora o Álvaro pegou a falta do Bruce, Gerson. A falta do Bruce. O Bruno chegou atrasado. E acabou tocando no jogador número 2 do Cerny, o Eric. E a segunda falta é do Álvaro. Já trabalhou o Eric lá pela direita. Vai puxar a marcação ali do Thiago. Chegou também o Adriano. Tentando abafar. Chegou ali, fez uma carga em cima do Cachorrinho. Mas o Álvaro finalizou de que não ouvi nada. Não, não ouvi nada. Não ouvi nada. O Cachorrinho, o Futsal, ele tem contato. O jogador tocou na bola e tocou perna com perna. Mas aí não é falta. Foi o primeiro contato com a bola. Já recebeu aqui a bola do goleiro Rodrigo, o Aldair. Chega o Cachorrinho por baixo. Desvia a bola e segue o arremesso lateral. Já tem o Bruce ali na cobrança. Reversão na cobrança de arremesso lateral, Gerson. Já trabalha ali com o Clebinho na velocidade. Abriu na ala direita. Recebeu, chegou por baixo. Ah, do Bruce. E a bola é do Águia. Oh, perdão. A bola é do Cerny. Já entra o Brendo ali mais uma vez no lugar do Bruce. Já saiu. Saída de bola mais uma vez. Jogo muito equilibrado, Gerson. Muito equilibrado, muita marcação. Jogo muito equilibrado. Os jogadores explorando o que eles têm de melhor. Que é a questão da velocidade, a habilidade. Olha a bola de bola. Não saiu o Brendo. Bateu o gol. Mas a defesa já arma o contra-ataque. Já coletou com o Igor, que é o Suene. Chega a marcação do Diego. Uma pressão ali. Cede. Arremesso lateral. Paralisado. O tempo de jogo, o árbitro está chamando ali para fazer o enxugamento da quadra. Preservar a integridade física dos jogadores em disputa do jogo. Igor Carlsen já trabalha com o Eric. Peri já passou. Olha o Clebinho. Recebeu. Tem a marcação do Raac. Chega ali o Adriano. Faz a interpestação e sai no avanço da quadra. Olha, passou pelo primeiro, passou pelo terceiro. Caiu. E o árbitro marcou, Gerson. Falta? Falta. Falta, claro. Falta do Peri. O Peri não tem nem o que reclamar. Não foi aquela falta violenta. Não foi aquela chegada. Mas foi a falta para parar o Aldaí que já tinha passado pelas duas marcações. Ele tinha passado pelas duas marcações. O Peri chegou, ocupou o espaço e fez a falta. Tem a cobrança ali agora. O Arha com o Diego ajeitando a bola. O goleiro Edu ajeitando a barreira com quatro homens. Vai ter que sair um que tem uma... O Aldaí está abrindo, né? Já está autorizado a atenção. Passou pela frente da bola. Rolou. Descobrindo. Olha ali o Aldaí. Jogada ensaiada. Não funcionou, Gerson. Não funcionou. A bola não era no Tio. A bola era no Rares, que estava mais aberto em condições de chute. O Diego estava muito próximo da linha de fundo. E o Edu estava do lado dele. Ele não ia ter condições de fazer o gol ali. Trabalho o Eric aqui com o Serne. Na defesa com o Igor Calçueni. Já tocou ali. Já avançou a marcação do Aldaí. Quase fica com a força de bola. Eric. Trabalhou lá com o Pedra. Tio em cima dele. Fecha a marcação. O Arha. Faz o Serne trabalhar a bola em várias movimentações. Pedra já devolveu. Trabalha com o Igor Calçueni. Um homem pensante dessa equipe. Já colocou. Já abriu o passo. Olha o Pedra. Pode finalizar. Bateu. Desviou. Tiro de canto, Gerson. Tiro de canto. Tiro de canto. Tiro de canto ali para a equipe do Serne. Igor Calçueni dominou. Desviou. O goleiro Rodrigo fica com a bola. Foi abafado o chute ali do Igor Calçueni. Melhor para a defesa do goleiro Rodrigo. Agora o Pedro ficou sem saída, né? Porque o goleiro jogou a bola nele. Fim de jogo no primeiro tempo, Gerson. Um jogo muito bom, né? Um jogo muito jogado, muito bem jogado. Um jogo leal, né? Nível técnico muito bom das duas equipes. Muita marcação. Posse de bola muito igual, né? E o que mostra o seguinte. A qualidade dos dois times que estão disputando essa semifinal. Aí não existe favoritismo. Aí é quem erra menos. Com certeza. Com certeza que erra menos. E tanto é que os erros deixaram o trabalho dos gols do Oagre. Então quem está errando mais é o Serne. O Serne. Tanto na defesa como na finalização. Na finalização o Cartilho perdeu duas chances que não era para ter perdido. Uma era para passar para o Igor Calçueni. A outra ele pegou muito mal na bola. E o Oagre as linhas aproveitando disso. O Oagre soube aproveitar as oportunidades que teve. Ele foi muito cirúrgico nas bolas que ele roubou. Até porque o Pedro também roubou uma outra bola e acabou parando no Edu. Então o jogo é muito igual. O jogo é muito igual. Quem errar menos agora nesse segundo tempo vai estar na final. A decisão está agora. Para a volta do segundo tempo aí. As duas equipes vão trabalhar. O Juventus está só aguardando. Onde o Juventus está só aguardando. Mas o Juventus vem muito despalcado para a final dessa. O Juventus perdeu seus principais jogadores por causa de cartão amarelo. Expulsões. Mas tem um bom elenco. Não vai ter o mesmo nível de competitividade. Porque existe uma diferença na regra do futebol para o futsal. No final do jogo, no futsal, o atleta não pode tirar a camisa dentro da quadra. Aí tirou a camisa. O Dedé tirou a camisa. O David tirou a camisa. O André. Então quer dizer, acabaram sendo expulsos porque já tinha um cartão amarelo no jogo. Então quer dizer, isso aí é uma coisa que... O Dedé já estava fora por conta que já havia pendurado. O segundo cartão amarelo no jogo pendurado. Então, o que a gente sempre orienta é que os atletas não façam isso. Dentro do ambiente do jogo, ele tem que entrar vestido e sair vestido. Muito bem. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho as duas equipes voltam para a disputa de uma vaga na grande final da Série A1 de Futebol Adulto e Masculino. Da Liga de Futsal do Amapá 2021-2022. Esse mês de março é um mês das grandes decisões. E as outras competições já irão iniciar a partir de maio com novas competições. Vamos ter o Marque, vamos ter o Sênio, vamos ter o Sub-20. E vamos ter as crianças. E vamos ter a base. O Chupetinha até o Sub-11, Sub-13. Só foram as competições que não foram realizadas neste ano, devido à pandemia. Mas, graças a Deus, tudo no mundo já está sendo controlado. Infelizmente, ainda está em guerra na Europa. É lamentável essa questão desse... Pelo século XXI. Pelo século XXI, a gente tem ainda uma guerra... Líderes mundiais. Um pensamento retrógrado da Idade Média. Criar uma guerra com uma característica clássica de invasão de território, morte de crianças, de idosos, destruição das cidades. A gente já não tem mais espaço para isso no mundo atualmente. A gente vem de uma pandemia. E um líder mundial, Vladimir Putin, entende que a Rússia tem que ampliar seu poder dentro da Europa invadindo a Ucrânia. Em uma disparidade muito grande da questão bélica, a Rússia é muito forte, com um exército muito forte, poderio de armamentista muito grande. Enquanto que a Ucrânia, pegando seus cidadãos civis, transformando em soldados para lutar com uma guerra em defesa do país. Não gostaria de entrar no mérito, mas, na minha opinião, uma covardia. A Rússia se preparou para isso. Se preparou para isso. Uma ação premeditada, uma ação pensada. Porque, na verdade, César, isso vem e remonta ao fim da Guerra Fria, mais de 30 anos atrás. E isso remonta ao ano de 1991, quando houve o processo de desintegração da ex-União Soviética, que 15 países se tornaram independentes. Dentro de duas áreas do território da Ucrânia, ficaram morando pessoas de origem russa. E queriam se alinhar à Rússia, mas estavam dentro do território da Ucrânia. E acabaram aqui, uma das principais áreas é a área de Donetsk. E essas áreas criaram movimento separatista. É onde fica o porto. O porto, onde fica grande parte do desenvolvimento econômico do país. Então, eles quiseram criar um movimento separatista. Há alguns anos atrás, já houve um movimento separatista, com atos terroristas e tudo. E agora, devido a essa proximidade, essa relação, esse elo que tem com os russos, propiciou essa questão da invasão da Ucrânia, a invasão do território da Ucrânia por parte da Rússia. Mas vamos orar a Deus para que essa guerra tenha essa paralisação, tenha seu fim. Porque isso está gerando um impacto mundial, econômico, social, enfim. Humanitário. Muito bem, por aqui pelo ginásio, as duas equipes voltando para o início desse segundo tempo. Vitória parcial da equipe do Águia, pelo parque de 2x1. Um jogo muito aberto, né? A Daniela Genilda disse aqui, o Henrique Mendes joga muito. Vamos, Henrique, vamos, Henrique. O Henrique, eu acredito que seja o Paulo Henrique, né? Gerson, dê uma olhadinha aí, passe a mensagem para o nosso público, que a gente agradece muito. Esse é o lábio do YouTube. E na próxima semana teremos aí as grandes finais, sub-15 e sub-17. adulto, feminino, saindo daqui o adversário do Juventus. Também. Para a grande final da Série 1. Já o Cern aqui posicionado, o Águia voltando. O Águia volta com o mesmo quarteto do início do primeiro tempo. O Cern volta com uma modificação. o Brendo ali, no lugar do Dodô, que iniciou o primeiro tempo. Eu acredito que o Cern agora vai buscar uma marcação muito mais forte, tá? E buscar empatar o quanto antes o jogo. Mas nessa formação, Gerson, ou ele vai centralizar o Pedro. Como pedra lá, como pivô. Como pivô fixo. É. E sair, para trabalhar a bola no X. Já chegava ali o Águia mais uma vez. E a mesma estratégia vai usar o Águia, jogando o Tiago lá, como aquele pivôzão raiz, né? Lá na frente da área. É, muito bem. E o treinador Pereira e o Mácio, tendo o mesmo pensamento da leitura do jogo, Gerson. É, o mesmo pensamento, né? Fazer aquela jogada para prender a bola lá na frente. E manter cada vez mais a bola distante da sua própria área, né? Olha o bloco ali pelo meio. Já vem o Cariço, deixou de calcanhar. Acabou ali, chegou ali. Uma queda de energia está rolando a bola ainda. Gerson. Tem que parar o jogo, né? Não tem que parar. Parar o jogo, um momento. E aguardar 30 minutos é o que diz a regra, Gerson? É, a regra diz que tem que estabelecer o... O regra diz que tem que ter o tempo regulamentar. Ah, então se é regulamentar, é aquilo que está no regulamento. Então, por característica, tem que esperar 30 minutos. Chama os capitães, verifica onde há o problema. O jogo, por enquanto, está paralisado. É, o jogo está paralisado devido a uma queda de energia. Mais uma vez aqui no ginásio do treino esportivo clube. E a arbitragem ali, tomando todas as medidas possíveis. A equipe da liga já vai verificar onde há o problema. Pode ter sido que o desmotor na caixa tenha disparado também, né, Gerson? É. E por aqui, nós aguardamos aí a volta da energia. O árbitro chama. Querem continuar o jogo, Gerson? Ah, mas eu não vejo condições. Principalmente porque o goleiro é duro. Está muito escura a área dele. Mas eles entraram ali numa decisão, né, Gerson? De rolar a bola. É, chama os capitães. Essas equipes quiserem jogar e acham que tem condições de jogar. Vamos para o jogo, né? Vamos para o jogo! Já saída de bola ali com o Cartilho. Recebeu o trabalho de localinho com o Calcione. Já trabalhou agora com o pé. Já passou a bola. Chega ali o Bruce. Já domina. Avançou. Tentou o calcanhar ali o Thiago Pujar. E só chegou a marcação do Blender. O Blender fica ali na posição para fazer a cobrança. O goleiro Rodrigo já saiu aqui no meio da quadra. Já trabalha ali o Thiago. Domina. Deixa de peito. Chega ali o Raisson. O Blender faz a proteção. Ganha remesso lateral. Já deixou com o... Com o Igor Calcione para fazer a cobrança. O goleiro passa para o meio. Trabalha com o Cartilho. Marcação do Thiago. Chega o Igor Calcione no centro da quadra. Recebeu. Abriu na ala esquerda agora. O Blender tentou passar pelo Bruce. E por baixo fez a proteção do passo. Sede o remesso lateral mais uma vez. Igor Calcione. Chama ali. Cartilho se apresentou. Recebeu. Apertou a marcação agora do... Do Arga. O Cartilho ali... Pede o desvio ali do Bruce. Na bola. Mas o Arga procedeu o remesso lateral para o Arga. Bate no Blender. Sobra com o goleiro Edu. Olha lá. O Harso recebeu o chute. Bateu na cabeça. E em direção ao gol. Mas o Edu se recuperou. O gol se recuperou e pegou muito rapidamente. Na disputa ali o Harso com o Blender. Igor Calcione. Tem a posse de bola. Trabalha embaixo aqui com o Cartilho. Já saiu o Cartilho. Atenção partiu. O Xanari. Já está na posse de bola ali na marcação da cobertura. O Xanari voltou bem na cobertura. Porque o Cerni ele tem essa jogada da passada na área. O Harso caiu. O árbitro paralisou. O Harso está sentindo alguma coisa. Acredito que ele vai ser substituído. Vai ter que ser substituído. O jogo parou. O jogo parou para o atendimento dele. Vai ter que sair. Já volta ali o Adriano. Já rolou. Bateu a bola. O árbitro sinalizou. Diz que não houve nada. Não houve o toque. Mas tivemos a impressão que houve o toque do Rodrigo. Você observou? Aparentemente sim. Eu não vi. Mas eu ouvi. Tem esse lado. Atenção. O chute. A devera do goleiro. Coloca a bola para tiro de canto. O ataque chega ali. O Águia. Vai tentando buscar o terceiro gol. Arremesso lateral na cobertura. O Adriano. Deixou escapar. Segurou. Fez a falta em cima do Pedra. Dois grandão ali. Não é, Jess? É. Mas o Adriano viu que o Pedra poderia sair no contra-ataque. Tratou logo de parar a jogada. Já saiu aqui o Igor. Já tem a posse de bola. Ele pede a movimentação da sua equipe. Não chega ninguém. Só o Janari. Passou pelo Janari. Chegou por baixo. O Brandon Janari não tinha condições de segurar a marcação ali do Igor. Se não chega o Brandon na marcação. Um dos erros do Águia é exatamente isso. Quando o Thiago está na quadra, o Thiago vai marcar o Igor. Quando o Janari está na quadra, o Janari vai marcar o Igor. O Igor vai levar vantagem todas as vezes sobre eles. Porque ele é muito mais veloz. É. A característica do Igor calçoeira é a velocidade. Já trabalhou com o Cartilho. Chega ali o Bruce que se antecipa. Chega o Pedra. Olha o Igor. Mas por baixo o Bruce. Isso é uma característica do Bruce, né? Essa marcação, Gesso. Mas uma hora ele pode errar, né? Ele pode errar. E aí a falta pode ser uma falta séria, né? Já cobrado com o Blendo. Marcação ali do Janari. Chegou por trás. Pedra. Deixou escapar o Bruce, o Blendo ali na marcação. Igor Calçoeira recebeu. Levanta a cabeça. Tem ali o Cartilho sozinho no centro da quadra. Vai buscar a diagonal. Janari. Não consegue chegar na marcação. No tempo certo. Já vem o Igor. Não deixa a bola sair. Trabalha com o goleiro Edu. Já coloca a bola. Edu se atrapalha ali. Chega a marcação do Bruce. Olha o lançamento agora. Buscava o Pedra. Chegou o Pedra junto com o Blendo. Disputa. Olha o lance. Deu vantagem o hábito. Vai marcar a falta. E o arremesso lateral. Para o Serne. Ele deu a falta. Em cima do... Do Blendo. Do Blendo, né? Deu a falta, mas deu vantagem, né? Então ele deixou o jogo seguir. Já chegou aqui o Blendo. Deixou escapar. Não teve o domínio. O Águia já vem fazendo algumas modificações. E o Serne ainda permanece com o mesmo... O mesmo quarteto que iniciou. Que iniciou o segundo tempo. No segundo tempo. O Pereirão acredita que esteja confiando de que... Não houve nada. Já chegou ali mais uma vez. Também de bola ali com o Castillo. Eles pedem um toque de braço ali. A bola bateu no braço. Bater no braço não é mão. Bater no braço não é mão. O hábito tá ali. O que é que se entende como limite, César? A manga da camisa. Tá? Então que vai chegar até aqui próximo ao cotovelo. Então isso aí não é mão. É a regra específica, né? É a regra específica. Tecnicamente é a regra, né? Já saiu o Águia ali pra fazer a cobrança do arremesso lateral. Com o Blendo. Olha o chute do Blendo. O Bruce, ele pediu de envio. O árbitro deu. Lá pelo lado de esquerdo do ataque do Águia. Dois a um é o placar. O Águia vai vencendo nesse segundo tempo. Palácio dos Esportes. A marca de campeão. Bolas neleu. A bola oficial da Liga de Putsal. A cobrança. Atenção. O Blendo. Perdeu. Foi travado. Saiu agora. Olha o contra-ataque. É três contra dois. Passou do segundo. Vai tocar no lado. Demorou. Gerson. O Blendo segurou muito, né? Segurou muito. Deu tempo da marcação do Bruce chegar na cobertura. Já chegou pedra ali. Chega a marcação do Bruce. Chega também dobrado. Agora sobrou. O chute do Calisto. O Blendo está rastazinho. Ele não levantou a cabeça, Gerson. Há uma ansiedade. Parece que foi parte do Castilho. A bola só cai nele, né? Ele ainda não conseguiu acertar. O Blendo. Saída de bola ali. Tocou aqui na ala direita com o Aldair. Passou pela marcação do Castilho. Melhor agora o Igor Calciunini. Olha o contra-ataque. É quatro contra dois. Atenção. Bateu. Perdeu. O Rodrigo só se encostou na trave ali, Gerson. E absorvou o chute. Observou o chute, né? O goleiro, nessa bola que vem para o fundo, ele não pode levar gol no lado dele, né? Então ele vai parar no pé da trave. Ou ali quando a bola passar, ele estende a perna, né? Tentando evitar, né? Vai paralisar ali que há uma goteira. E está ali um pouco chacado. Foi onde o atleta tentou... O carrinho, né? O carrinho, né? E acabou molhando a quadra. Onde o atleta caiu. Nada definido no jogo, Gerson? Nada definido. Ainda tem muito jogo, né? Já chegou ali o Aldair. O Edu protege. O Aldair com um pouco de velocidade. O árbitro... Não deu seguir. Não, está marcando a falta, né? Está marcando a falta. A terceira falta do Águia. O Cerny ainda não fez nenhuma falta. E uma falta totalmente desnecessária do Aldair, né? A bola já vai saindo... Olha o caminho! Olha o caminho! A bola já vai sair lá no fundo. A gente está percebendo que a equipe do Cerny não está sendo coletiva na hora de finalizar, Gerson. Todo mundo está querendo resolver, né? E isso pode custar cara. Será que tem bicho aí? Eu não sei. Já trabalha por ali o Cleminho. Igor Calçueni. Tem o domínio. O Mário já está na quadra, camisa número 8. Observa que inverteram a marcação para cima do Ivo Calçueni. Agora colocaram o Mário, né? Já colocaram o Mário ali. E o Mário também tem uma agilidade, né? Uma velocidade. E pode acompanhar o arranque do Ivo. Olha a bola investida na diagonal. O Cerny já está por ali o número 14. A jogada do Aldair deu uma bolinha ali. Um chapéuzinho em cima do Cleminho. Já caiu ali o Mário. Agora a gente percebe que a postura defensiva do Cerny e... Está um pouco aberta. A marcação avançada nos dois dois, né? O goleiro Edu está sentindo ali, Gerson. O Álvaro paralisa. Vai o Edu recebar o Edu. Mas o Ítalo está pronto para entrar ali, né? É, o Ítalo está se ajeitando. Mas não está aquecido, né? Continua o goleiro do jogo. Lá vai o Cleminho. Atenção. Se livrou da marcação. Passou ali pelo Paulo Henrique. Passou também pelo Blendo. Evitou a saída. Finalizou. Tinha dois ali do Cerny. Não tinha mais ângulo, né? Não tinha mais o que fazer. Ele poderia cruzar, né? Ele tentou, mas não deu certo. Acho que o objetivo dele é tentar arrumar um escanteio. Por conta do equilíbrio. Ele não teve essa condição de tocar a bola para frente da área. Paulo Henrique tem o domínio. Chega por ali. Se derrubar o Paulo Henrique agora. Falta foi clara. Falta clara. É a quarta falta do Águia. O Águia está se perdendo com isso, né? Fazendo faltas innecessárias. Uma falta lá no ataque. A comissão técnica chamou a atenção do Paulo Henrique. Não gostou da falta. É porque o jogador lá, o jogador do Águia fez uma falta lá no canto em cima do Edu. A bola já estava quase saindo. Gol daí, né? Gol daí. Agora o Paulo Henrique recebe a bola. Usa o braço. Na frente do árbitro ele vai dar falta. Atenção. Igor Calciane vai rolar. Blendo. Não finalizou. A marcação. Olha o toque. Cancan abriu. Chutou em cima do goleiro Rodrigo. A bola sai e tira de canto. 2x1 é o placar. Apoio cultural deputado federal Alcácio Flavacho. Ah, borrou a bola ali, Blendo. Tem o domínio. Não deixa a bola sair. Mari pediu. Saída não teve. Olha o Blendo. Chegou a marcação dobrada com o Paulo Henrique agora. Já trabalhou. Sobra com o Águia. Perdão sobra com o Serne. Fecharam ali. Dois jogadores fecharam o Clebinho. E o Alcácio entendeu como falta. E a quinta falta do Águia. É a quinta falta, né? É a característica do Clebinho, né? Ele parte pra cima, deixa a preocupação pra defesa e se for parar ele ele vai... É aquela coisa. A marcação do Águia tem que parar de frente com os jogadores. Deixaram espaço entre dois jogadores. É lógico que ele vai buscar esse espaço. Aí a partir do momento que eles forem obstruir o espaço, cometeram a pauta. É, o Águia tá reclamando ainda por essa marcação. Mas eles fizeram um sanduíche ali do Clebinho, né? Pois é. Deixou isso. Atenção, Igor Calcene partiu. Tocou no fundo, bateu. O goleiro foi língua da defesa. A bola ali. Houve ali alguma situação, Gerson. Falta do Marcelo Pedra no goleiro. Não houve o Marcelo Pedra no jogo. Não, não. Foi o jogador número... O Cancun. O Cancun. O Cancun. O Cancun. Camisão de 2014. Entendo uma coisa. A bola tava em jogo. Ele foi chutar só que o goleiro pegou. E nesse momento foi a falta. Mas não existiu maldade, não. Foi uma disputa de bola. É a primeira falta do Águia ali. Mais uma falta... Desplicite, né, Gerson? Uma disputa de bola. É aquela ansiedade de querer fazer o gol, né? Há um pedido de tempo pro Águia agora. O Márcio vai tentar reorganizar o time. É, a entrada do Mário com o Pedro Henrique, né? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Parece que deixou uma vulnerabilidade ali, apesar que eles são velozes, mas fazer a falta. Foram duas faltas. Na verdade, das cinco faltas do Águia, cinco faltas, três não eram pra ter acontecido. Mas acontecia, né? A do Paulo Henrique ia receber a bola do tiro de meta. E essa agora, que era só parar de frente no Clebinho, que ele não vai ter pra onde passar. Eles deixaram o espaço entre dois jogadores e o Clebinho foi passar no meio. Quando eles obstruíram, fizeram o sanduíche. E não tem que erguer a passagem dele. Então foi falta. Na visão da arbitragem foi falta, foi falta mesmo. O Cerny pode se aproveitar agora, no segundo tempo? Com certeza, porque ele pode explorar a questão da velocidade e ir pro X1. Porque ele tem jogador pra isso, tem Clebinho, tem o Calçuin, né? Tem o Blendo. Tem o Blendo. Então são jogadores mais leves, com velocidade. E eles podem explorar isso e buscar o tiro livre direto. O tiro livre direto da marca dos 10 metros, né? A bola tá de volta do goleiro. Ele marcou a falta, né? É falta. Saída com a bola no chão. O Clebinho já avança a marcação ali. E o Bruce busca no fundo. Olha o daí! Baqueou na trávida! O desvio no cancão. E o árbitro tá marcando o tiro de cancão. A bola bateu no Edu. No Edu, né? A bola bateu no Edu. O time do CERN reclama ali, mas a bola bateu no Edu. Mas não tem porque o cancão reclamar, né, gente? O próprio Edu não reclamou. Já colocou ali a bola mais um desvio, bate em cima do cancão agora. Pro área. Atenção na cobrança. Partiu o Aldaí e chegou a marcação do Blendo. O Blendo entrou no jogo e não saiu mais. Tá jogando muito bem, né? Tá jogando muito bem. O Aldaí também. Já que chegou ali a marcação, tira o Igor Calçueni ali. A bola ia sobrando com o Mário. Na frente do goleiro. Apoio cultural, deputado federal, Acácio Favacho. Deputado estadual, Júnior Favacho. Veio a vereadora Luane Favacho, trabalhando em prol do esporte do futsal amapaense. Já coloca ali o Bruce na cobrança. Chegou o Clevinho. O Clevinho vai disputar com o Mário. O Mário foi obrigado a ceder a bola para o arremesso lateral. Já coloca o cancão para fazer a posição de bola. Olha ali. O Blendo ia dominar essa bola. Ia ficar de frente para o gol, Gerson. É, mas a marcação chegou firme, chegou forte, né? Já trabalha ali o Igor Calçueni. Mais uma vez recebeu a bola da cobrança do Blendo no tiro de canto. Chega a marcação do Thiago. Ele parte para cima. Atenção, colocou no fundo, pisou. Chama a marcação do Águia. Sai aqui agora o Rari em cima do Clevinho. Clevinho puxa para o meio. Pisa em cima da bola. Dá a volta. Coloca. Saiu pelo Rari. Atenção, bateu em cima do Bruce. O Clevinho levou a bola para o fundo. Aí o Bruce chegou logo na cobertura. Olha o Blendo. Ele deixou escapar. Sobeu comigo. Com o Thiago. Chega para a marcação. Pode finalizar. Bateu! E susto levou o Edu, Gerson. Apesar de estar um pouquinho acima do peso, mas o Thiago fez uma jogadaça agora. Mas pode custar a respiração dele agora. De repente, vamos ver o comportamento dele. Já chegou o Cancana ali mais uma vez. Trabalhou agora. Troquei errado. A forte marcação está propiciando o erro de passe. Foi a tônica do jogo no primeiro tempo. Tanto é que o Magui chegou com essa condição. No erro de passe da saída de bola do Cernes. Fazer os dois gols, Gerson. É. E essa tônica, ela continua, né? É a pressão em cima da marcação. Volta o Marcelo Pedra de novo. Já tem o Marcelo Pedra na quadra ali. Saiu, entrou no lugar do jogador, que é o... O Cancana. Saiu a falta, Thiago. A sexta falta é tiro. Vive direto, Gerson. O Thiago não admite, mas ele disse que não focou no jogador, Gerson. Foi falta não. Ele fez a carga, ele fez a carga. O Thiago, ele está inconformado com a falta, mas ele fez a carga. E, na verdade, não era nem para ele colocar a perna, porque só o peso do corpo dele encostando no Igor. O Igor sentiu o contato, vai cair. Entendeu? E a arbitragem foi lá e deu falta. Quem vai partir para a cobrança é ele mesmo, o próprio Igor. Camisa número 10. Ele contra o Rodrigo. É a chance de chegar um empate. Deixa tudo igual o placar. Tira o livre direto em favor da equipe do Águia. Ou, perdão, da equipe do Cerny. Atenção, partiu, bateu. Defendeu. Toma. Cobrou mais uma vez. Perdeu. Aí. Já chegando a disputa. Chega o Bruce também. Gerson, atitude no Pedra ali, Gerson. Bom, veja só, César. A atitude de Pedra, ela é errada. Mas o Marlinson também. O Marlinson está em uma posição que ele não poderia. O Harrison, ele não deveria estar. Porque ele tem que estar a 5 metros da bola. Mas não era para a arbitragem ter autorizado a cobrança sem que eles estivessem no posicionamento correto. Entendeu? Sem que eles estivessem no posicionamento correto. Então, não precisava o Marcelo Pedra empurrar o Harrison. Não precisava isso. Precisava o árbitro entrar na quadra e mandar ele sair. Entendeu? Porque o que acontece? Já houve um descontentamento por parte da marcação da falta. Entendeu? Já houve descontentamento por parte da marcação da falta. Olha a cobrança. O jogo está paralisado. O jogo está paralisado. Ele vai dar amarelo ali para alguém no banco do Águia. E pode ser o Paulo Henrique que já tem cartão amarelo, né? Não, ninguém tem cartão amarelo. Não entendi, Gerson. Não, veja bem. A mesa chamou a arbitragem. A mesa chamou a arbitragem dizendo que alguém no banco do Águia tinha tido uma atitude antidesportiva. Identificaram o atleta. O árbitro foi chamado, foi até lá e aplicou o cartão. Isso é o procedimento normal. Entendeu? Mas há um descontentamento do Águia em relação à marcação da falta anterior que o Igor perdeu. E no rebote da falta lá, César, não houve nada. É que o goleiro saiu realmente com força, mas saiu buscando a bola e com o meio da perna. Né? O Brindo acaba de receber cartão também ali na mesa. É o capitão da equipe do Águia. É porque acontece o seguinte. Os jogadores do Águia têm que manter o equilíbrio. Entendeu? Que pode perder para esse desequilíbrio emocional. Entendeu? Então não tem. Não tem a necessidade disso. Reorganiza. É escanteio para a equipe do CERN. Né? Vai lá e reorganiza. Não tem que verificar quem foi o atleta que recebeu o cartão amarelo lá. É. Eu também não consegui. Deu o cartão no bolo. Eu não sei para quem foi. Vai voltar ali a cobrança do arremesso lateral. Já colocou a bola até o cartinho. Dominou. Bateu. Bateu em cima do Adriano. Chega ali o Igor Santarém. O Igor Calciene. Perdão. Acabou. O Pedro Rolou. Acabou. Chegou o Brendo na defesa ali. Bloqueia o chute do Brendo, Gerson. A jogada bem trabalhada agora do CERN, né? Trabalhada, é. Olha ali. Escapou. Fez o lançamento. Vai sair o goleiro Edu. Saiu o goleiro Edu. Tocou embaixo. Não houve nada. O Edu fez ali. Agora uma situação ali. Não houve nada. O Edu está com forçação de barra. Houve um toque. Mais um toque involuntário. Que não foi falta. E o Edu está tentando cavar mais uma falta, né? Acho que a gente percebe muito claramente que com a intensidade que ele diz que está sentindo a dor, o Arbitragem teria sentido o som do impacto. E não houve isso. E o Ítalo já está se preparando ali, né, Gerson? É, o Edu. Olha, ele está bonzinho, olha. Entendeu? É experiência, é malandragem. É malandragem do atleta, mas que a Arbitragem não foi nessa, né? E já segue o jogo aqui com a cobrança de arbitragem lateral. O Harrison tem o domínio. Atenção. Já vai o Pedra. Já deu o que eu também ali, um lance normal. Gerson, os jogadores estão querendo confundir a arbitragem ali em alguns lances. Contato, Sérgio. O jogo do Fuxal vai existir. Entendeu? Mas não é todo contato que é falta. Tivemos dois contatos agora que nenhum dos dois foi um falta. Entendeu? Então, o âmbito ali já começa a controlar o jogo? É essa hora que a arbitragem tem que controlar o jogo. Mas para isso precisa ter uma atitude de chamar os atletas, pedir ou aplicar um cartão baralho se necessário, né, Gerson? É, tem que usar uma metodologia de controle, né? Uma metodologia de controle. Saída de bosta? A repressão verbal é o que mais a gente se utiliza, né? Já está por ali o Igor Calçueni. Já vai trabalhar o goleiro linha o Sérgio. Chegou ali o Márcio, o Siluca. Trabalha. Blendo. É aquele risco agora. É. Ou empata ou pode sofrer o gol. Já trabalha ali o Blendo. Vai puxar por meio. Está fechada a marcação do Águia. Atenção. Chegou. O Siluca. Liga o Calçueni. Trabalha com o Carti. Eles vão tocar até aparecer o espaço. Vamos ficar trabalhando. Vamos procurar ali a saída de bola. Olha o Pedra. Tocou. Bateu. Pega o gol. Vem o gol. Sovinho na frente do gol. Ele atrapa, né? Mas o passe também do Pedra foi um batom. Não, não. Muito forte, né, Gerson? A jogada foi muito bem trabalhada. É que essa bola tem que ser metida forte para ela poder atravessar. Já chegou ali com uma grande chance agora o Cern. Já trabalha com o Siluca mais uma vez. Permanece o goleiro linha. Já trabalhou. Atenção. Não pode errar. Se errar pode sofrer o gol. Já chegou ali. Já chegou mais uma vez agora o Aldo aí. Vai chutar no gol. Atenção. É a intenção que ele vai ter, né, Gerson? 2x1 é o placar. O Águia vai vencendo. Uma grande partida nessa noite. Tinta-feira no ginásio do Tren. Olha o Pedro. O Pedro jogou muito hoje, né? Está jogando muito o Pedro hoje. Será que ele está lembrando do tempo de futsal que ele iniciou? Numa decisão para ir para a final. É, o Pedro está usando a experiência. Está usando a experiência. Já vai por ali agora também o Igor Calçuenes. Voltou o goleiro linha. Voltou o goleiro linha com o... Agora é o... É o Guigui. O outro goleiro linha? O outro goleiro linha. Tentaram com esse luto. Quase dá certo. Olha o Pedro. Tem o domínio. Chega ali o Blendo. Deixa a bola sair. A bola é do Águia. Não tem pressa para fazer a cobrança. Já colocou a bola na... Atenção! O Edu ali ficou bravo com o Guigui, que não era para ter saído, Gerson. Ele não ia chegar na bola, né? Já trabalha o pé ali, faz a proteção. Pode passar. Olha o Blendo. Já avançou. Já chega. O que o Edu foi fazer, Gerson? Deixou o gol aberto. É porque eles têm que fazer a substituição, né? Quando ele perdeu a posse de bola, ele foi para a substituição. O Blendo, inteligentemente, chutou logo e não deu tempo do Edu voltar. Ele ainda se jogou, mas não deu para chegar na bola. Ele cobrou do Guigui, mas acabou errando, né, Gerson? É porque o Guigui tem que sair para ele entrar. Infelizmente, para eles não deu tempo, né? Para eles não... Mas era ele que ia saindo, Gerson. Quem? O Edu. Não, o Guigui estava no gol linha. O Edu estava entrando. Não, esse lance, Gerson. A roubada de bola, o Edu estava saindo do gol para o Guigui entrar como goleiro linha. E o Blendo percebeu a saída dele, o gol livre, tocou direto. Agora o Guigui está de goleiro, né? É, agora o Guigui vai ficar com o goleiro linha. Vai correr para cima agora o Águia. 3 a 1 é o placar. O Águia vai chegando aí com uma vantagem de 2 gols. Um belo jogo, uma grande... Duas grandes equipes. Mas uma tem que passar, né, Gerson? Uma tem que passar, né? Aquilo que eu disse. Vai passar quem erra menos. Aí é esse... Já vai, o Bruce. Esse erro aí do... Atenção, chegou o Guigui fez a defesa. O Guigui viu o árbitro disso que é do CERN. Trabalha ali o Igor Calçulene. Já trabalhou agora aqui com o Castilho. Trabalha para a inversão lá com o Breno. Puxou para o meio. Atenção, bateu! O Castilho não acredita no que está acontecendo, né, Gerson? As grandes oportunidades caíram no pé dele. O Castilho não conseguiu acertar. Ele não está numa noite feliz hoje. Já trabalha ali o Breno. Ao todo o terceiro gol do Águia. Se livra da bola, bota a bola para a remessa lateral. O jogo continua aqui. O Breno já está na quadra, na garra. Já trabalha ali mais uma vez. Já está na garra. Ele está bastante cansado. Já chega o Breno. Olha o Castilho. Tocou. Marcelo pega. Tocou. Bateu de cabeça. O goleiro, Rodrigo. Olha o lance. E o gol! O gol do Águia! César. O goleiro, Rodrigo, Gerson. O César me abriu a defesa. Teve que sair. O problema é o seguinte. Não dá para ter goleiro linha e perder a posse de bola. Entendeu? Não dá para ter goleiro linha e perder a posse de bola. E aí o que acontece? Agora o Águia, o jogo ficou do jeito que ele queria. E jogando, já fizeram dois gols jogando nos erros do Sérgio. Dois? Dois gols. Depois teve o quarto gol, Rodrigo. Pois é, mas agora com esse goleiro linha, dois erros do goleiro linha, dois gols do Águia. Na saída de bola no primeiro tempo. Mas é o futebol, é o esporte. É. Já chega para o Águia. E observa que o Águia não fez mais falta. Organizou uma marcação que eles não fazem falta. E está sem goleiro. Está sem goleiro. Então o que não pode é isso. É ter goleiro linha e perder a posse de bola. Para jogar no goleiro linha tem que ter posse de bola. A pressa talvez prejudicou aí o Sérgio, né? É uma corrida contra o placar e contra o tempo, né? Já trabalhou. Fim de papo. Fim de jogo. O Águia está na final diante do Juventus. Gerson, o que comentar desse jogo nesse final? É um jogo muito bom, né? Um jogo muito igual. Um jogo de muita posse de bola, de muito toque de bola. E parabéns às duas equipes pelo espetáculo que eles propiciaram a todos que estão no ginásio e que estão nos acompanhando pelo canal da Liga através da Prisma Comunicação. Muito bem. Encerrado mais uma semifinal. O Águia carimba o passaporte aí para a final diante do Juventus. E não tinha favorito no jogo, né? Não, não tinha favorito no jogo. É um jogo que esperava-se que qualquer uma das equipes poderia ir para a final. Mas acho que o importante, César, de tudo isso é que os meninos mostraram um belo espetáculo, tá? Um belo espetáculo. Os meninos agora se cumprimentam porque são todos amigos, né? E o esporte é isso. É a lealdade, é a competição, né? E parabéns ao Águia, parabéns aos Juventus que chegam à final. É, Gerson, com certeza é isso que é o mais importante no esporte. O jogo limpo, o fair play, o jogo bem disputado, não violento, a arbitragem, Gerson. A arbitragem foi bem, a arbitragem foi bem. A arbitragem, as reclamações normais de jogo. Eu acredito também que até as próprias duas equipes, né, Gerson, colaboraram com a arbitragem e se saísse bem nas tomadas de decisões, nas marcações das faltas. Aquela, um ou outro lance que é marcado, tem aquela reclamação, mas não houve ofensa, houve a discordância, a discordância é um processo natural, né? É normal, né? É normal, agora a arbitragem se mostrou muito bem. Muito bem, a gente agradece você que está acompanhando a gente aí em casa, através do canal da Liga de Cultos e Saldo Amapá. Na próxima semana teremos as grandes finais. E promete muito. E a gente encerra por aqui, agradece a Deus que parou, chegou no momento certo. E... E...